Fala nação Tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo no meu Leão do Pissi para repercutir a vitória do Fortaleza Esporte Clube em cima do San Lorenzo num jogo extremamente difícil e a gente também vai colocar aí um vídeo aí sobre o destaque aí, sobre como é que a imprensa nacional repercutiu aí essa vitória do Fortaleza mas antes, deixa aí o teu like para fortalecer o trabalho compartilhe o nosso vídeo, nos ajuda aí compartilhando você pode nos ajudar sendo membro, pode se doar qualquer valor para o Pix que está na sua tela e também pode adquirir a nossa blusa, estamos na fase de pré-venda da blusa do meu Leão do Pissi até o dia 25, blusa oficial, 25 de abril a blusa oficial é licenciada pelo Fortaleza Esporte Clube então não perde tempo, entre em contato aí para você adquirir a nossa blusa, tá bom? e vamos falar de San Lorenzo 0 Fortaleza 2 um jogo extremamente difícil um jogo que o Fortaleza no primeiro tempo não finalizou não chutou a gol, não teve oportunidade, zero Fortaleza é um time muito preso o Fortaleza ficou mais se defendendo do San Lorenzo do que, digamos, fazendo algo Fortaleza com muita dificuldade bola nas costas dificuldade em bola aérea então, assim, as bolas na área, um Deus nos acuda a gente tem que relatar isso aí realmente, né? Fernando Miguel salvando aí algumas vezes em relação ao jogo mas o Fortaleza conseguiu em 5 minutos mudar a história do jogo e aí é que vem o elogio o time continuar persistindo o time continuar tentando quando poderia se acomodar com o empate porque o empate fora de casa na Sul-Americana não era um mau resultado quanto o San Lorenzo uma equipe forte uma equipe que a última vez que perdeu no seu estádio foi em setembro de 2022 uma equipe que venceu o Boca Juniors uma equipe que nesse ano não tinha tomado gol dentro do seu estádio vice-líder do campeonato argentino então o Fortaleza tem todos os méritos dessa vitória em cima do San Lorenzo deve comemorar muito em 5 minutos ali naquele lance bola na área e o Tinga fez 1x0 depois naquele lance Guilherme fez 2x0 o gol do Romero que seria o terceiro foi anulado que bateu no braço mas o Fortaleza sai com uma boa vitória destaque negativo é que infelizmente perdemos o Juan Martín Lucero que saiu no jogo já não temos galhardo mas ao mesmo tempo o Fortaleza mostra que tem elenco que o Guilherme entrou fez diferença no jogo Caleb entrou e fez diferença no jogo pra mim Caleb o melhor jogador em campo foi o Caleb dentro do jogo conseguiu dar dinâmica ali no meio do campo porque o time não fez um bom jogo e aí o Caleb entrou e mostrou a diferença e mostrou como é bom ser Fortaleza Esporte Clube tá bom? muito obrigado agora você vai estar aí acompanhando o que é que o pessoal da imprensa falou do Fortaleza tá bom? um abraço e tudo de bom não finalizou nenhuma vez o primeiro tempo o Voivoda precisou fazer trocas no ataque porque o Thiago Galhardo foi desfalque por conta de um trauma toráxico depois do jogo do Internacional então ele ficou de fora e o Pikachu acabou sendo titular nesse jogo e aí acabou não correspondendo tão bem tendo uma grande noite assim como o Romero que também entrou no primeiro tempo no lugar do Lucero que estava sentindo dores na coxa então preocupa pro futuro do Fortaleza mas o grande destaque nesse primeiro tempo especialmente do Fortaleza foi a defesa o time estava jogando muito compactado o Voivoda destacou isso na coletiva também que buscou entrar em campo com esse estilo de jogo pensando muito também no adversário que vinha de uma sequência de cinco jogos sem perder também não perdi em casa desde o ano passado então foi uma vitória muito importante pra conquistar os pontos necessários pra seguir na liderança do grupo H com seis pontos e seis gols e também por vencer o principal adversário do grupo que é o São Lourenço que é tido como um dos favoritos ali junto com o Fortaleza no segundo tempo o Voivoda fez trocas pontuais ali que foram muito importantes pro ataque deu uma dinâmica maior uma velocidade com a entrada do Caleb e também do Guilherme e o Caleb inclusive participou dos dois gols um com o lance de bola parada ali na cobrança de falta e o Tinga acabou finalizando e no segundo ele fez toda uma jogada individual pro Guilherme completar então como eu falei é uma vitória muito importante Fortaleza tem uma sequência difícil aí pela frente de jogos fora de casa tá sempre precisando fazer essa mudança no elenco mudar algumas peças e o Voivoda tem administrado isso muito bem e a gente viu mais uma vez não foi o melhor jogo do Leão mas ele soube ser efetivo ali principalmente nos minutos finais pra sair com essa vitória fora de casa vitória fora de casa sobre o time que é apontado como o adversário mais difícil né tirou nota 10 com louvor no manual da classificação Fortaleza nessa aí não pode ser mais perfeito né é sensacional um time que tá ganhando casca né internacionalmente imagino o orgulho da torcida e o time de Fortaleza depois de voltar de Buenos Aires com o resultado disso aí eu acho que tem tudo pra ir longe nessa sul-americana é Fortaleza se posiciona bem pra uma classificação e começa a sonhar cada vez mais alto dentro da competição né Beatriz Isso Barreto o Voevoda destacou muito sobre sobre esse amadurecimento do time mesmo né que atualmente ele conta com um plantel que não existe time titular não tem os 11 titulares por conta das possíveis trocas cinco trocas por jogo ele consegue contar com muitas variações em um jogo só e isso tem ajudado em todas as competições então vem fazendo uma campanha muito promissora na competição internacional né que desde o início era o planejamento do time ter esse calendário internacional e era o planejamento do time estar pelo menos na sul-americana a Libertadores assim nunca foi o objetivo principal né acabou sendo eliminado e tem muito mais chance na sul-americana mesmo e esses dois jogos foram muito importantes pra mostrar a força do Fortaleza né no primeiro jogo estreia com goleada isso já deu um ânimo a mais e nesse não teve goleada mas teve um jogo inteligente eu acho que é que é isso que fica né essa principal lição pensando nas outras participações também do Fortaleza no primeiro ano foi muito aquele oba-oba estamos participando de uma sul-americana estamos jogando fora do país esse ano existe realmente assim a esperança ver acontecendo um trabalho um amadurecimento pra que se brigue por coisas maiores nessa competição vamos ouvir então Petrisa onde isso vai parar poder regional pra poder nacional pra poder continental vocês querem dominação global quem sabe né sim quem sabe Fortaleza com o Voivoda deu certo né e vem dando ele tá muito animado aí ele quis inclusive renovar com Fortaleza pensando em projetos maiores pra esse ano pra essa temporada foi uma das promessas assim pra ele ter um time muito competitivo e ele focar muito nessa competição internacional né que é uma coisa que chama os olhos do treinador acho que fica inclusive uma lição pra todo mundo do meio do futebol mesmo no momento em que teve muitas dificuldades no ano passado chegando a lanterna da série A na dúvida se ia conseguir escapar ou não conseguiu confirmar a vaga e vem sendo um trabalho de evolução mesmo assim a gente vê que ele tá sempre tirando coelhos da cartola inclusive em todos os jogos quando faz muitas modificações tem até uma brincadeira entre o elenco que nem eles sabem quem vai jogar tem que estar todo mundo pronto então o Thiago Galhardo falou que depois do jogo já rola ali uma aposta de qual vai ser a próxima escalação então o Voivoda é um case de sucesso né aqui no 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 futebol cearense e do nordeste Ah o Voivoda é um case de sucesso no futebol brasileiro né o futebol sul-americano pela continuidade pela né pela implementação das ideias pela evolução do time por tudo vamos ouvir então Projeto Tóquio ó dominação global vamos ver se o Voivoda falou disso na entrevista coletiva acho que não é importante sempre ganhar em uma cancha difícil como esta e ante um rival que está em um momento importante os goles sempre são importantes mas eu acho que o ideal é sempre ganhar fora e bom conseguimos depois a diferença de goles só o marcará ao final deste grupo Voivoda normalmente aqui no Brasil ele tenta dar as entrevistas em português né Beatriz mas aí imagina que a pergunta veio de jornalista argentino pode ter visto de jornalista argentino e provavelmente também tem o serviço de tradução então mas é um espanhol ele fala de uma maneira pausada que dá pra gente perfeitamente entender tem porque tem isso também na característica dele né essa tentativa de estar em casa né e a comunicação faz parte desse processo é ele vive muito o Fortaleza o clube e também a cidade né ele costuma ir pra missa encontra muitos torcedores lá ele morou um bom tempo no CT do time também então ele busca ter esse contato direto com tudo e desde o início também buscou falar sempre muito pausadamente aprender o máximo possível de português né a gente fez uma exclusiva com ele no início do ano e ele praticamente falava coisas muito difíceis até expressões nossas ele também tentava incorporar ele tem muito esse ponto né de administrar muito bem o elenco de ter essa comunicação muito forte com o elenco tanto os brasileiros quanto os argentinos também os jogadores que vem do futebol sul-americano então é uma experiência completa né que ele busca viver no time Beatriz muito obrigado pela